Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre algo que a gente gosta tanto de fazer, no qual a gente dedica realmente a nossa vida nesse trabalho. Fazer pesquisa não é fácil, ainda mais na área da entomologia. É uma área, na verdade, bastante trabalhosa. Não é trabalhosa apenas para o produtor, que muitas vezes encontra dificuldades em controlar as pragas. Mas, para nós também é um grande desafio, e a gente encara esse desafio todos os dias, com muita alegria, na verdade. Porque, na verdade, fazer o que gostamos é muito prazeroso. E vocês vão conhecer um pouquinho aqui do que, nessa noite, do que eu faço, das minhas pesquisas, do meu trabalho, da minha equipe, dos meus orientados que trabalham comigo, o que nós fazemos para levar soluções, para levar novas tecnologias, que, graças a Deus, já estão chegando até o produtor. Então, eu sou pesquisadora e sou docente da Universidade de Franca, sou entomologista. Eu fiz mestrado e doutorado na... Vou contar só a última parte para ficar uma apresentação mais enxuta. Fiz o meu doutorado na UNESP de Jaboticabau, no programa de pós-graduação em entomologia agrícola. E, depois, eu ingressei no pós-doutorado pela FAPESP. E uma parte desse pós-doutorado eu fiz fora do Brasil, na Universidade da Califórnia. Eu morei um tempo lá. E quando... Mesmo até antes de morar fora, o pessoal daqui de Franca tinha entrado em contato comigo. Eu fui, morei fora, fiz esse pós-doutorado. E, quando eu voltei, comecei a trabalhar aqui na universidade. Em fevereiro de 2017, eu retornei para o Brasil em janeiro. Em fevereiro, já comecei a trabalhar aqui. Então, faz quatro anos que eu trabalho aqui na universidade. E que eu venho desenvolvendo pesquisas, principalmente com a cultura do cafeiro, que é uma cultura de grande importância aqui na região. Principalmente aqui na região da Alta Mogiana. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O meu trabalho é sempre dentro de um programa de manejo integrado de pragas. Para que a gente não possa utilizar apenas uma estratégia, uma única tática de controle. Mas que a gente tenha várias opções que podem ser, na verdade, integradas e utilizadas em conjunto e de forma harmoniosa. A região aqui onde eu atuo, que é a região da Alta Mogiana, onde são produzidos cafés especiais. Não sei se tem alguém aqui assistindo que gosta de cafés especiais. Eu adoro tomar café especial. Eu vivo experimentando cafés especiais aqui. Tenho amizade com produtores. Inclusive, muitos deles entregam o café aqui em casa. É muito bom. Então, nós temos cafés premiados aqui na região, que receberam prêmios internacionais. Inclusive, com primeiras colocações e tudo mais, um produtor fica aqui bem próximo, aqui em Ibiraci, que já pertence à mina, que ganhou um prêmio muito importante em 2019. E nós temos 110 mil hectares de café em 23 municípios. Cerca de 5 mil produtores são produtores de cafés especiais e cafés orgânicos. Esse tipo de café está ganhando um grande espaço, principalmente fora do Brasil, para exportação. Vem muitos, antes da pandemia, muitos compradores de fora, Estados Unidos, países da Europa, vinham para visitar os cafeicultores aqui em Franca. Eu imagino que, se Deus quiser, em breve isso vai retornar. Então, dentro desse contexto de MIP, que nós trabalhamos também em áreas de cafés especiais, cafés orgânicos e também cafés conduzidos no formato convencional. Aqui, só para ilustrar, na verdade, um programa de manejo integrado de pragas, no qual prioriza as amostragens, os níveis de controle, aqui também, e a utilização de táticas de controle que sejam sempre harmoniosas. Nós trabalhamos aqui na universidade com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Nós trabalhamos muito no Objetivo 2, na ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Esses objetivos foram estabelecidos pela ONU para a Agenda 2030. Enfim, a cafeicultura, ela enfrenta... O cafeicultor, na verdade, enfrenta problemas na sua atividade, entre eles relacionados a insetos pragas, como a broca do café e bicho mineiro, que são pragas-chave da cultura, além de ácaros, como brevipalpus finitis, o ácaro vermelho do cafeiro, oligonicos hílites, cigarras, além disso, doenças, nematóides, a toda a parte de fitopatologia, que também é importante para a cafeicultura, mas eu não vou abordar aqui hoje. A gente vai focar aqui no controle biológico de algumas pragas da cafeicultura, principalmente broca do café e bicho mineiro. Então, mostrando aqui, começando pela broca do café, aqui nós temos uma foto de um adulto, as fêmeas colocam os ovos, esses aqui são os ovos, e aqui as larvas, família curculione de subfamília escolitina. Essa praga é tão importante que já existiam cartilhas antigamente que eram distribuídas nas escolas. Essa praga existe no Brasil desde o início de 1900. Então, ela sempre teve importância na cafeicultura, sempre, assim que eu quero dizer, desde 1900 até hoje. Para vocês terem ideia, olha os tamanhos dessas tipo autoclaves que eram utilizadas para esterilizar sacarias antes da exportação. A broca do café, então, aqui mais detalhes da injúria. Os adultos, a fêmea, na verdade, ela penetra no fruto, onde lá no interior do fruto ela coloca os seus ovos, desses ovos eclodem as larvas que ficam no interior do fruto. e lá dentro também do fruto e que formam as pulpas. O macho praticamente não sai, ele não voa. E aqui mostrando o que nós chamamos de trânsito, no qual a fêmea da broca se desloca para que ocorra a cópula. Aqui mostrando detalhes de orifícios no fruto, sempre próximos à coroa, mostrando aqui injúrias da broca do café, que eu imagino que é uma praga que todos aqui conheçam bem. Aqui o orifício de entrada, sempre próximo à coroa, ela também consegue se alimentar até mesmo de frutos secos, mostrando um detalhe aqui nessa foto. Larvas no interior de um fruto, aqui também frutos de café danificados. Para o monitoramento dessa praga, nós dividimos a planta em terço superior, médio e inferior, e nós avaliamos 1.800 frutos por talhão, 30 plantas por talhão, 60 frutos por planta, ou seja, 30 de um lado da planta e 30 do outro, no qual nós contabilizamos o número de frutos com injúrias. Aqui mostrando, então, uma planilha de avaliação para a broca, onde nós colocamos aqui os pontos, os seis pontos de cada uma das plantas e o número de frutos furados, perfurados pela broca. Então, existem alguns produtos, falando de controle biológico, que é o nosso foco aqui. nós temos bovéria baciana, que é um fungo entomopatogênico, ele é comercializado no Brasil para controle de broca do café. Existem vários registros no mapa, existem registros que já saíram, outros que ainda estão em processo para sair, quem quiser consultar aí no Agrofit. Então, esse fungo pode ser utilizado para controle da broca? Sim, ele pode ser utilizado. Principalmente naquele momento que eu mostrei, que é o trânsito da broca. Nesse momento, que quando o produtor aplica esse fungo, que ele pode realmente ter um controle mais eficiente. O fungo age por contato. Então, a broca precisa entrar em contato com o produto de alguma forma. Ou o produto precisa cair sobre o corpo do inseto, ou, por exemplo, o inseto caminhar sobre um fruto pulverizado e ele se contaminar. Mas o fato é que precisa ter o contato do fungo, no caso aqui, bovéria baciana, com a broca do café. Algo importante que a gente precisa considerar quando utilizamos bovéria baciana é que esse fungo, dependendo das condições ambientais, pode causar mortalidade. Por exemplo, se ele ficar muito exposto a condições de raios de sol, por exemplo, você pode perder grande parte desses fungos viáveis que você aplicou. Então, as aplicações devem ser sempre no final do dia, próximo do anoitecer, para que garantir que durante o período da noite os fungos estarão vivos, ativos, eles vão entrar, os insetos vão entrar em contato com o fungo entomopatogênico e ele vai controlar com eficiência. Então, o controle biológico, assim como o controle químico, ele exige conhecimento. Então, são certos detalhes que, na verdade, se tornam informações muito importantes. Muitos produtores perguntam também sobre seletividade. Eu posso usar Bovéria, eu posso usar um fungo entomopatogênico com outros produtos. Eles têm produtos seletivos para Bovéria? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Uma outra pergunta, eu posso fazer mistura? Eu posso misturar o fungo com outro produto? Quais fungicidas nós podemos utilizar? E quando nós podemos? E quando eu aplicar a pós-utilização de Bovéria? A Bovéria baciana, por ser um fungo, por ser um micro-organismo, por ser um organismo vivo, ele não vive por tempos longos no campo. Mesmo que você aplique nas condições ideais de baixa radiação solar, de umidade igual ou superior, umidade relativa do ar, igual ou superior a 70%. Aqui está 80%, mas de 70% acima já é legal. Então, poucos dias depois que você aplicou Bovéria e precisa estar nesse momento desse trânsito da broca, ou seja, ocorreu a florada, 60 dias, 90 dias, mais ou menos, você já pode fazer a aplicação, porque a broca vai estar nesse período, você consegue fazer com que o produto entre em contato com o inseto praga. Depois que entrou em contato, aí é tranquilo, a praga já se contaminou, e aí você pode utilizar qualquer produto que você queira. Nós podemos utilizar fungicidas? Em alguns casos, nós podemos. Existem alguns fungicidas que eles podem ser utilizados, por exemplo, eles não apresentam nenhum efeito prejudicial para o fungo. E existem produtos seletivos para Bovéria? Sim, existem. Existem alguns ingredientes ativos, até mesmo de piretroides, neonicotinoides, que podem representar seletividade para esse fungo. Inclusive, inseticidas botânicos como o NIM também. Então, sempre aplicar no entardecer quando atingir 3% de frutos perfurados, mas também precisa conhecer o histórico da área, dependendo se é uma área que tem um histórico de altas infestações, a gente não precisa esperar chegar a 3%, pode aplicar um pouquinho antes. E iniciar o monitoramento da broca 90 dias após a florada, tem produtores que já começam com 60 dias e está ok. Então, esses produtos, eles são comercializados e eles são acessíveis para o produtor em revendas, aqui em Franca e outras revendas, o produtor ele pode adquirir com facilidade produtos biológicos, o que antigamente era uma coisa muito morosa, muito difícil de ter acesso. Desenvolvendo, então, pesquisas aqui com fungos à base de Bovéria Baciana, nós fizemos alguns testes a nível de laboratório, aqui são alguns, são meus orientados, a gente estava montando aqui o experimento e fizemos testes também a nível de campo, e nós observamos em condições de laboratório mortalidade até acima de 80%, em condições de campo mortalidade inclusive acima de 60%, de 60% a 80%, o que são resultados muito interessantes. Eu tenho um projeto em andamento, então, falei um pouquinho sobre controle biológico de broca do café, mas crisopídeos são também, podem ser utilizados para controle de bicho mineiro, até que eu comecei essa pesquisa, até eu ter começado, existiam dois ou três artigos publicados apenas com crisopídeos e leucóptero a cofela, que é o bicho mineiro do cafeiro, e esses artigos atestavam que crisopídeo só consumia polpas, ele não consumia larvas de bicho mineiro. Então, nós fizemos um trabalho, ainda estamos fazendo um trabalho completo, desde avaliar a diversidade de espécies de crisopídeos em campo, que são a Fabrícia e o Wesley, são meus orientados, eles trabalham nessa linha, eles estudam espécies de crisopídeos em áreas de café, nós fazemos levantamento dessas espécies para saber quais são as mais comuns, quais apresentam eficiência, aqui mostrando detalhes dos crisopídeos, ovos, larvas, pulpas e também adultos desses predadores. Então, são predadores que as fêmeas colocam os ovos em pedicelo e fica fácil para o produtor reconhecer a nível de campo. Há muitos produtores, eles acham também que o crisopídeo é só conhecido como bicho lixeiro, que eles apresentam aquele comportamento de colocar sobre o dorso os restos da presa consumida, mas, por exemplo, a espécie crisopídeo externa, ela não apresenta esse comportamento, e nós observamos que essa é a espécie mais abundante aqui na região da Alta Mogiana, tanto em áreas de café, aqui algumas áreas que nós avaliamos, tanto áreas convencionais quanto áreas também orgânicas. Aqui a Fabrícia fazendo coleta de crisopídeos, em São Sebastião do Paraíso, Minas, ela avalia algumas áreas lá que ela coletou um adulto, nós colocamos em álcool e identificamos essas espécies encontradas em cafeiro, nós temos a parceria com o taxonomista, que é um pesquisador colaborador desse nosso projeto de pesquisa. Então, cerca de quase, mais ou menos, 80% dessas espécies coletadas são crisopélis externo. Mas encontramos outros gêneros também, como a cereocrisa, a cereocrisa cinta, éveris, crisópolis divisa, a cereocrisa cubana, em menor porcentagem. Aqui detalhes desses predadores, principalmente da fase adulta. Os adultos dessas espécies não são predadoras, elas se alimentam de néctar, principalmente de flores. Apenas as larvas são predadoras. aqui mostrando que os crisopídeos eles são basicamente encontrados nos períodos secos do ano, julho, agosto, setembro, ou seja, é o mesmo período de ocorrência das presas do bicho mineiro, que ocorre com maior intensidade de infestação, principalmente nos períodos secos e quentes do ano, no caso que estamos passando agora, período quente e também ao mesmo tempo seco. Aqui mostrando detalhes de outras áreas que nós avaliamos, nós avaliamos oito áreas, cada gráfico aqui representa uma área, e em todas elas nós observamos maior ocorrência de junho até agosto e setembro, que também é o mesmo período de ocorrência de bicho mineiro e também ácaro em cão, em café. O Bruno estuda comportamento de predação, aqui mostrando detalhes da nossa criação de crisopídio no laboratório, para vocês terem ideia como ela é voraz, uma larva pode consumir cerca de crisopídio, pode consumir cerca de oito larvas de bicho mineiro, mesmo que a larva está no interior da mina, e cerca de sete pulpas de bicho mineiro, isso aqui num período de até vinte e quatro horas, então ele é muito voraz. O Jonas, ele estuda então o comportamento de escolha, ele também é meio orientado, bolsista da FAPESP, ou seja, no campo nós encontramos larvas de bicho mineiro, encontramos pulpas também, será que o crisopídio, se ele encontrar mais pulpas no campo, ele tem maior preferência em consumir pulpas, ou seria larvas? Esse é o trabalho do Jonas, ele utiliza um equipamento chamado olfatômetro, que é esse equipamento aqui, onde nós liberamos os predadores e ele pode escolher qual presa que ele vai consumir, se são larvas ou pulpas de bicho mineiro, e realmente o predador ele prefere plantas, no caso no primeiro instar, plantas infestadas com lagartas de bicho mineiro do que pulpas, mesmo que essas larvas estão no interior do parênquima foliar, olha só que informação interessante, e no segundo e no terceiro instar, ele não apresentou preferência, não importa se é lagarta de bicho mineiro, se é pulpa, ele consome as duas fases de desenvolvimento da praga, ele não apresenta preferência, na verdade, por uma delas, né, a Águida, ela estuda a biologia de espécies de crisopídio consumindo bicho mineiro, aqui detalhes da nossa criação de crisopídio no laboratório, e ela observou que consumindo bicho mineiro, a crisopídio, ele apresenta um bom desenvolvimento, ele completa toda a fase jovem, atinge a fase adulta, as fêmeas colocam um elevado número de ovos, tá, com inclusive alta sobrevivência, então são informações muito importantes que mostram que os crisopídios, eles podem completar o seu ciclo de vida e reproduzir muito bem em campo consumindo bicho mineiro, né, aqui é o Gustavo, né, ficou errado o nome dele aqui, que o Gustavo, ele trabalha com a utilização de crisopídio para controle de bicho mineiro, né, ele fez várias liberações no campo e nós observamos aqui nessas setas escuras que são as liberações de crisopídios, né, que a linha preta, a infestação nas áreas de liberação, que crisopídio controla muito bem larvas de bicho mineiro a nível de campo. Eu tenho muito mais dados de outras áreas também, outras áreas de produtores, mas eu coloquei esse gráfico aqui mais para ilustrar que infestações extremamente altas, de 70% de larvas vivas, nós diminuímos aqui para cerca de 10% de larvas vivas. Então, tem um grande potencial. E muitas perguntas que me fazem é que produto que eu vou utilizar que é seletivo ao crisopídio, porque eu estou liberando crisopídio lá na minha área. Afinal de contas, crisopídio já são comercializados no Brasil, né? Aqui detalhe de um adulto numa folha, né? Aqui mostrando, ou seja, se eu liberei crisopídio para controle de bicho mineiro, mas eu preciso aplicar um inseticida ou algum outro produto fitossanitário, eu vou ter algum problema, né? Aqui mostrando detalhes, né? Por exemplo, eu tenho bicho mineiro, mas ao mesmo tempo eu tenho ocorrência de ácaros, né? E aí? eu vou ter problema, né? Se eu liberar, se eu fazer pulverizações a nível de campo, aqui mostrando movimentação de ácaro vermelho, aqui ácaro vermelho e aqui ácaro da leprose. Aqui mostrando vídeos de crisopídio consumindo pulpas, né? De bicho mineiro, detalhe, ele tem um aparelho bucal chamado mandibulado, ele insere esse aparelho bucal na presa e consome o seu conteúdo interno, né? Então, um comportamento muito interessante desses predadores que, mesmo que a pulpa está protegida por fios de seda, ou mesmo que a larva está no interior do parenquema foliar, os crisopídeos eles conseguem consumir essas presas, né? Graças ao seu aparelho bucal. Aqui é uma larva de crisoperla externa e aqui essa que apresenta o comportamento lixeiro, né? Serio crisassíncta, né? Olha como ele vasculha, na verdade, a mina tentando encontrar a presa, né? E realmente ele encontra e consome, né? O que é mais interessante. ainda falando sobre seletividade, mas aqui de microbiológicos, tanto a Fabrícia quanto o Vinícius, eles trabalham com fungos entomopatogênicos e também extratos vegetais para controle de bicho mineiro e estudam seletividade para o crisopídeo, né? Por exemplo, o fungo Cordícipes Fumosorose, que é um fungo entomopatogênico, quando aplicado sobre ovos de bicho mineiro, reduziu consideravelmente a eclosão de larvas, que no controle foi 100% e com aplicação de fungo 13,8%. No entanto, esse fungo não afetou, não influenciou a sobrevivência larval do predador crisopéle externo, que foi semelhante ao controle. Um outro inseticida também que nós já estudamos a nível de laboratório, que é Flopiradifurona do grupo químico butenolida, também apresentou, permitiu sobrevivência semelhante ao controle de larvas de terceiro insta do predador crisopéle externo. No entanto, alguns grupos químicos, principalmente os mais antigos, ainda são pouco, se mostram pouco seletivos a esses predadores, assim como piretroides, organofosforados, carbamatos, aqui mostrando a mostragem de bicho mineiro, então nós fazemos a mostragem no campo para fazer liberações de crisopídio, certo? aqui mostrando detalhes de um experimento que nós montamos a nível de campo, onde nós liberamos ovos de crisopídio, geralmente as empresas recomendam a liberação de mil ovos por hectare, o preço é um pouco variável, mas é mais ou menos 150 reais a aplicação por hectare com o drone. Hoje no Brasil, cerca de pouco mais, de 3 mil hectares por mês são tratados com crisopídios, esses dados são recentes. Para vocês terem ideia, em 2019, no início de 2020, quando eu comecei esse projeto de pesquisa, crisopídios praticamente não eram utilizados no campo. Hoje, cerca de 3 mil hectares são tratados com crisopídios por mês, principalmente de café, tá? Aqui mostrando detalhes dos ovos de crisopídio, aqui é um vídeo, vamos ver se vai rodar o vídeo. Porque vídeo no PowerPoint é sempre um mistério, né? Vamos ver se vai. Não, não rodou, mas eu já deixei o arquivo separado já de todos esses vídeos, caso desse algum problema, eu já vou mostrar. Aqui também, nesse vídeo, mostrando uma aplicação com drone. Também não foi, mas eu já deixei preparado já, esperando que possivelmente isso poderia acontecer. Aqui é o testemunho de um dos produtores que me escreveu um dia no Instagram e falou assim, professora, é muito difícil controlar bicho mineiro? Essa foi a primeira pergunta dele. E daí, ele já quis liberar crisopídio, fez algumas liberações na área dele, teve excelentes resultados e gravou esse vídeo aqui e me mandou. Vamos ver se vai rodar. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Não está ouvindo o som. Nós não estamos ouvindo. Então, eu vou abrir. A gente precisa que você coloque, fazendo um favor, para otimizar vídeo na hora de transmitir. É só clicar na setinha verde de novo. Espera um pouco. Não quer que eu mostre separado? Pode ser. Eu acho mais fácil. De toda forma, para passar os áudios do vídeo, você tem que clicar no otimizar vídeo com um quadradinho bem pequenininho. Onde é esse quadradinho? Na hora de transmitir. É só sair e entrar de novo na transmissão da tela. E você vai ter que parar de compartilhar essa e pedir para compartilhar novamente. Pedir para compartilhar novamente. Tá. Compartilhar tela. Isso. Aí vai ter um quadradinho pequenininho antes de você escolher a tela. Embaixo, assim, na barra de rolagem. Ah, já foi. Isso. É naquela tela que aparece a tela que você vai selecionar. Você coloca otimizar vídeo na hora que você vai selecionar a tela que você vai compartilhar. Otimizar vídeo. eu achei. Isso. Eu compartilho o desktop. Isso. Aí você compartilha a tela que você vai compartilhar mesmo. hoje é dia 21 de abril, quarta-feira. Estamos iniciando a segunda liberação de ovos de crisopídio na fazenda Mata do Sucuri, no município de Planaltina de Goiás, sob orientação da professora Alessandra Marielle. São mil ovos por hectare, 20 mil ovos no total, segundo a sua altura, com intervalo de oito dias. Hoje é dia 21. aqui mostrando detalhes de uma área que um produtor plantou nabo forrageiro, enfim, plantas que fornecem, que produzem flores, fornecendo néctar para a alimentação dos adultos de crisopídio. Ele fez liberações, essa área aqui é uma área de um produtor orgânico. aqui mostrando detalhes de algumas reportagens publicadas sobre nossas pesquisas, sobre o nosso grupo de pesquisa na revista FAPESP, na revista Taleia Agronegócios. Aqui é toda, quase toda a equipe, ainda estão faltando algumas pessoas mais recentes, que foi logo antes da pandemia. hoje eu tenho uma equipe formada por orientados de doutorado, mestrado, iniciação científica. Deixa eu colocar o vídeo só do drone. Não, não está aqui. Está aqui. Deixa eu ver se é esse. Aqui mostrando os ovos de crisopídio, eles são retirados daquele pedicelo, eles são misturados numa formulação, e colocados no drone para liberação em áreas de café. É esse vídeo que eu estava tentando mostrar. Eu acho que do drone é esse daqui. É esse. Depois, em seguida, então, é feita a liberação dos ovos de crisopídio na área, liberando-se mil ovos por hectare. A distância do drone até as plantas geralmente é 20 metros, mais ou menos. Bom, basicamente é isso. Eu vou deixar um espaço para dúvidas, perguntas, comentários. Mais uma vez, agradeço o convite e fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigada, Alessandra. Esse início, a gente queria mostrar isso para vocês mesmo, pessoal, de uma forma mais breve, o que a gente já tem, a questão da belvéria e dos crisopídios. A gente já começou a receber perguntas aqui, podem continuar mandando perguntas, enquanto eu organizo as perguntas para a gente já ir perguntando tanto para a Alessandra, que está aqui com a gente, quanto para a Fernanda, que está aqui também, podemos direcionar perguntas para ela. Eu vou convidar o Rafael e o Marcos para falar um minutinho enquanto eu organizo essas perguntas e a gente já vai voltar com todas as perguntas que vocês estão fazendo, podem continuar mandando mais, relacionado a Santa Belvéria quanto à crisopídio, que a gente vai ter uma discussão bacana em relação a isso. Pode ficar à vontade, Rafael e Marcos. Rafael, você me ouve? Eu vou colocar para compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Larissa. Enquanto parece que o Rafael não está te escutando, quer que eu inicio? Não, pode deixar. Aqui, só para contar para vocês, pessoal, que a gente está com uma condição especial para os participantes do webinar de hoje, que tanto para o curso de colheita e pós-colheita quanto para o curso de gestão, vai ter uma condição diferenciada para quem tiver interesse em estar participando desses cursos. E aí, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a Ilamária, que o contato está aqui. Eu vou deixar passando na tela posteriormente para quem tiver interesse. Só para contar para vocês em relação aos cursos, o curso de colheita e pós-colheita ele é com foco na produção de cafés especiais, aborda toda a parte de processamento de café, secagem e armazenamento, com vídeos gravados em fazendas, mostrando passo a passo e com aulas ao vivo também. E o curso de gestão na produção de café, gestão na cafeicultura, aborda todo o manejo desde o plantio do café até o manejo em si, manejo de pragas, manejo de doença, adubação, e a parte de pós-colheita também, abordando também a parte de gestão econômica-financeira e gestão de pessoas. E aí, quem tiver interesse, essa condição especial, está até amanhã para entrar em contato com a Ilamara nesse contato aqui. Certo? Pode ficar à vontade, Marcos. Você está no mudo. Marcos está mudo. Opa, desculpa, pessoal. Boa noite, eu sou o Marcos, sou supervisor comercial do 3R Lab, Grupo Reagro. Primeiramente, parabenizar a Alessandra pela excelente palestra, trazendo muito conteúdo. Hoje, o 3R Lab, nós temos unidades em Labras, Minas Gerais, Goiânia, e em Chapecó, no Sul. Eu vou deixar meu contato aí para todos que tiverem dúvida a respeito do laboratório. É o telefone 3599642392. E, rapidamente, Larissa, eu posso passar um vídeo aqui só demonstrando um pouco do nosso laboratório? Posso compartilhar minha tela? Pode sim, Marcos. Vou tirar aqui. Aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro com análises 100% informatizadas, utilizando máquinas de última geração com qualidade e velocidade. Essa é a nossa premissa. Somos um laboratório que atua na área de análises de solo, forragem, água, minerais, rações, concentrados e foliar. O 3R Lab foi fundado pelo grupo Reagro, referência nas áreas de consultoria, ensino, software, gestão ambiental e gestão de pessoas. É atualmente referência em laboratórios de análises através do uso de sistemas avançados de diagnóstico, técnicas progressivas e análises apoiadas por pesquisas, sendo reconhecido com os selos. Selo Análise de Rotina Selo Análise Textura Profert Selo Análise Rotina Profert Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal Embrapa e um único laboratório com selo americano National Forage Testing Association. Contamos com uma equipe comercial e pós-venda com foco em atendimento de excelência do cliente e especialistas de ponta em seus respectivos campos, fornecendo resultados analíticos, precisos e eficientes para nossos clientes. O progresso em benefício daqueles a quem servimos orienta as decisões e ações de nossos negócios. Tendo isso em mente, continuamos a construir, testar e oferecer produtos e serviços que giram em torno da tecnologia e crescimento do agronegócio. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Quem precisar tiver qualquer dúvida a respeito do laboratório, estou à disposição, ok? Obrigado, Larissa. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Marcos. A gente vai voltar aqui às perguntas. Então, já comecei a levantar as perguntas aqui. Vou fazer para a Alessandra e para a Fernanda. Obrigada, Marcos. e aí vocês podem continuar mandando as perguntas normalmente, pessoal. Bom, primeiramente, vamos para a parte da belvéria. Tem uma pergunta aqui, aí pode ser Alessandra e depois eu vou passando para a Fernanda também, em relação à belvéria e abelhas. Se existe algum problema em relação à utilização de belvéria com abelhas. Excelente pergunta. Eu tenho um orientado, ele chama Rômulo. O Rômulo, ele estuda a utilização de a seletividade, na verdade, o efeito de produtos utilizados em cafeiro para abelhas. Produtos químicos, produtos biológicos, extratos de plantas, vários produtos utilizados na cultura em geral. Os fungos, eles são produtos que eles, geralmente, eles são mais seletivos. Lá no meu grupo de pesquisa, esses resultados com fungos entomopatogênicos para abelhas estão em andamento. Mas eu já li vários artigos mostrando que esses produtos, geralmente, eles não têm efeitos nocivos sobre as abelhas. o fungo age por contato. Então, por exemplo, se o fungo cair sobre a abelha, ele pode contaminar a abelha? Ele pode, mas é algo que tem um impacto, isso que eu quero dizer, um impacto muito menor do que um químico sintético que possui um amplo espectro de ação, como, por exemplo, do grupo químico do organofosforado. Esses inseticidas, geralmente, além de não ser seletivos aos inimigos naturais, eles também são prejudiciais às abelhas. Certo. Mas se a Fernanda, né? Fernanda? Isso, Fer. Se ela quiser complementar alguma coisa? pode ficar à vontade, Fer. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, Larissa. Parabéns, Alessandra, a palestra foi ótima, muito relevante o assunto do controle biológico, tanto para a praga da broca quanto do bicho mineiro. Complementando um pouco o que a Alessandra falou, os fungos entomopatogênicos, eles não têm ação sobre os inimigos naturais, então eles são seletivos. E uma das características é porque a cutícula dele tem uma quantidade de carbonos nessa cutícula que o fungo não consegue se aderir e se multiplicar nessa cutícula. Então, por isso que a grande maioria ele é seletivo a diversos inimigos naturais. Então, pode aplicar normalmente que não vai ter dano nenhum às abelhas. Certo, muito obrigada Fer, muito obrigada Alessandra. Tem mais uma pergunta, vou direcionar para vocês duas, aí pode ser Alessandra e depois a Fer, em relação a utilizar desalojante quanto à broca, se é interessante utilizar o desalojante para ter um maior contato da broca com o fungo, no caso a belvéria. Se tem alguma pesquisa relacionada a isso, Alessandra? Com relação a desalojante, eu já vi alguns que os produtores utilizam aqui na região, já vi a base de alho, já vi a base de óleo de laranja, teve até um produtor que fez um vídeo e me enviou mostrando que ele filmando de perto os frutos de café, ele fez a aplicação e ficou esperando, e a broca saiu do fruto. Então, tem registros de desalojantes que podem ser utilizados, só que isso também está relacionado ao momento da aplicação. O que eu quero dizer com isso? se a broca ela entrou dentro do fruto, quando o fruto ele é muito aquoso, ele tem mais de, por exemplo, 73% de água, a broca ela não entra no fruto, ela pode ficar ali na coroa, mas ela fica, parte do corpo às vezes fora, ou ela fica ali na borda e não entra. quando a umidade do fruto baixa e fica abaixo de 73%, ela entra. Então, nesse momento, a fêmea vai colocar, logo em seguida, ela coloca os ovos no interior do fruto. Então, muitas vezes, o que vale você usar um desalojante se a fêmea já colocou os ovos, por exemplo? Então, você utilizar produtos que podem te ajudar no manejo é muito legal, só que o momento da aplicação tem que ser o mais adequado, né? A gente impedir que a fêmea entre no fruto e coloque os ovos é o grande passo, na verdade. Esse é o momento ideal de tomar decisão de controle, tá? Mas eu já vi algumas coisas de desalojantes. Eu não testei ainda aqui nem a nível de laboratório nem a nível de campo, né? Mas eu já vi casos assim e relatos de produtores que gostaram dos resultados. Obrigada, Alessandra. Fer, você tem alguma consideração? O pessoal tem utilizado esses desalojantes no campo antes da belvéria? Sim, isso vem lá da agricultura, né? Na agricultura a gente usa muito a partir do desalojante e quando a gente vai para um café é muito importante o que a Alessandra falou, é extremamente importante a gente pensar no monitoramento, é o ponto chave para a gente conseguir fazer o controle no momento adequado sem causar dano, né? Não esperar que cause dano na semente, ao fruto e o desalojante por ser um produto de contato a gente precisa que a broca tenha contato com o fungo e aí se a gente perde o time de aplicação que é mais ou menos 90 dias após a grande florada a gente precisa de usar essa ferramenta que seria o desalojante então como a gente já vai precisar usar um óleo durante a aplicação a gente pode usar o desalojante igual ela citou muito bem o alho o óleo de laranja que são bastante conhecidos então isso vai facilitar o resultado né? com a utilização do fogo Certo, muito obrigada Alessandra, muito obrigada Fer tem uma pergunta aqui em relação a utilização de belvéria ou até metarrismo aqui tá falando pra controle de cigarra do cafeiro você tem estudos pra isso em relação a isso? Existem alguns estudos sim existem estudos por exemplo que mostram que a cigarra do cafeiro ela pode inclusive ser o veículo de transporte desse fungo né? Por exemplo você pode aplicar e a cigarra a própria o próprio inseto ele vai levar o fungo e vai acabar contaminando outros insetos isso pode acontecer? Pode tá? Então fungos entomopatogênicos podem ser utilizados pra cigarra? Podem sim né? Existem várias pesquisas nesse sentido inclusive essa né? Que é uma pesquisa inclusive recente mostrando que esse processo pode ocorrer Muito obrigada Alessandra Fer alguma consideração em relação a essa pergunta? Acho que é isso que a Alessandra falou mesmo né? É possível de utilizar a gente só tem a dificuldade que o que causa maior dano são a face de nínf e ele fica no solo né? Então a gente precisa ter uma condição de matéria orgânica umidade aí pra facilitar essa ação do fogo e realmente assim ele vai vai ser um mecanismo né? De transporte que a Alessandra falou aí Marisa se você me dá oportunidade queria fazer uma pergunta pra Alessandra Claro pode ficar à vontade Alessandra o que você tem visto aí do mercado de produtos biológicos né? Da aceitação aí dos produtores principalmente pensando em Bolvéria pra controle da broca ainda mais agora que a gente tá assim ganhando mercado né? do Brasil com cafés especiais de exportação então a broca é um inseto que causa muitos prejuízos muitos danos o que você tem visto aí no campo em relação a isso tanto ao mercado quanto a aceitação e os resultados aí de controle? Olha muito legal sua pergunta né? Eu sou entomologista né? Assim como você e eu trabalho com controle biológico há mais de 15 anos né? Eu já sou entomologista há mais de 15 anos sempre trabalhei com controle biológico fungos bactérias vírus que é a parte de microbiológicos né? E os macro biológicos que eu sempre trabalhei parasitoides e predadores eu trabalhei com muitas espécies de parasitoides e predadores né? Pra muitas pragas e várias culturas quando por exemplo alguém me chamava pra dar uma palestra de controle biológico eu sabia exatamente quais eram as empresas que existiam quais os produtos que existiam porque eram pouquíssimas empresas poucos produtos disponíveis e esses produtos eles eram de difícil acesso para o produtor então não era só uma questão de ah, o produtor não acredita em controle biológico né? A gente não pode subestimar a inteligência do produtor né? Ele acredita em resultados de eficiência controle biológico pode produzir resultados de eficiência claro que sim se for aplicado da forma correta no momento correto da maneira correta né? Assim como um químico existe todo um conhecimento também por trás de um químico sintético né? Eu sempre trabalhei bastante também com questão de seletividade então o mercado do controle biológico ter aumentado mostra o que? Que esses produtos são eficientes que eles funcionam né? Por isso que eles estão ganhando mercado ano passado o crescimento do controle biológico no Brasil foi cerca de 30% esse ano a previsão é que aumente a utilização em 40% de área né? E mesmo assim são a área tratada com controle biológico é muito inferior ao químico então o biológico tem um espaço muito grande para crescer no Brasil né? E vai continuar crescendo com certeza por quê? Eficiência de controle né? Eficiência de controle o produtor acredita no que ele vê que funciona né? Então às vezes por exemplo para crisopídeo que muitos produtores me perguntam sobre crisopídeo né? Professora eu quero liberar crisopídeo o que que você me fala a respeito né? Então por exemplo o que foi o caso desse produtor que inclusive até gravou esse vídeo ele conversou comigo essa semana e ele é de Planaltina Goiás e lá é mais quente que aqui e ele não está tendo problema com bicho mineiro né? Por quê? Porque ele fez exatamente ele seguiu exatamente o que eu pedi para ele fazer né? Então se você fizer da forma correta da maneira correta é claro que vai funcionar qualquer biológico vai funcionar muito bem Bovéria por exemplo que eu já testei bastante para a broca do café funciona super bem né? Mas você tem que fazer da maneira correta tá? Mas o controle biológico vai continuar em em franco crescimento com certeza Obrigada Alessandra obrigada foi até uma pergunta que estava aqui foi respondida já já estava aqui no chat também é primeiramente pessoal eu estou fazendo as perguntas da Belver depois eu vou para a Crisopide tá? Tem bastante pergunta aqui de Crisopide também Eu queria ver de vocês em relação se tem diferença nas aplicações dose por idade da planta e tamanho da planta né? Área foliar para a Belver se tem diferença na dose pensando em tamanho da planta principalmente né? Você quer começar Fer? É essa? Pessoal para quem chegou depois a Fernanda é diretora da Biomip então eles já tem produtos biológicos até passando aqui no fundo por isso que ela está participando aqui com a gente hoje para contribuir um pouquinho também É a Alessandra pode até me ajudar nisso cientificamente né? Mas a diferença é o volume de caldo por hectare então a gente tem que trabalhar com volumes mais altos né? Eu acho que é uma coisa já comum com a feitura né? Volume de 300 litros por hectare mas a dose do produto é a mesma independente do porte da planta o que a gente vai mexer é só no volume de calda mesmo por hectare É mas é isso mesmo viu? Você tem toda a razão a bovéria é um fungo que age por contato então o fungo ele tem que entrar em contato com a praga tá? Se a planta de café ela é bem desenvolvida já é uma planta mais velha ou se é uma planta pequena isso não importa ele o fungo pode funcionar para tanto para plantas jovens plantas novas quanto para plantas bem desenvolvidas né? O que que muda? nisso daí como que vai ser a forma de aplicação por exemplo se você vai aplicar fazer uma aplicação para broca o que que é importante quando você vai fazer uma aplicação para broca imagina que aqui são as folhas de uma planta de café quando você vai aplicar o produto o produto ele tem que passar pelas folhas para atingir os frutos que estão aqui certo? nos ramos plageotrópicos para ele ultrapassar a folha você precisa colocar a pressão adequada o fungo age por contato ele tem que cair em cima do fruto tá? então isso é um fator muito importante quando a gente pensa que é o caso dessa pergunta em aplicação né? o produto ele precisa cair sobre o fruto e uma coisa muito importante é que ele precisa passar sobre as folhas basicamente o que o produtor pode fazer no campo quando ele tá olhando a aplicação pra saber se tá legal ou não ele olhar o movimento das folhas as folhas estão se movendo o produto tá passando tá ótimo tá? certo muito obrigada em relação a belvéria ainda tem uma pergunta se já tem posicionamento pra controle de ácaro da leprose com o uso da belvéria se sim qual a dose e manejo excelente pergunta muito legal você ter perguntado isso porque existem muitos relatos de que fungos funcionam muito bem para ácaros né? por exemplo no Brasil nós temos fungos registrados pra espécies de ácaros como por exemplo tetranicos ácaro rajado né? nós temos vários produtos à base de bovéria registrados pra ácaro tá? agora eles funcionam pra ácaro da leprose né? não sei te dizer eu não testei ainda né? mas tem grande chance de funcionar eu imagino assim pela minha experiência né? tem grande chance de funcionar né? alguma consideração eu já li alguns trabalhos falando do resultado e às vezes a gente pode usar até uma associação de bovéria com metarrígio pensando nesse ácaro em estar utilizando os dois fungos juntos a grande dificuldade é quando ele está escondido né? que às vezes ele está na base das folhas na parte de baixo ou entre aqueles orifícios da folha então assim a gente precisa sempre estar pensando em usar um produto que seja que vai ajudar na adesão que quando a gente faz a aplicação desses fungos eles permanecem na área esperando o contato com os insetos por até sete dias então se a gente usar um produto um óleo principalmente que ajuda também na não perda de água né? desses conílios a gente vai ter uma chance maior aí de ter um resultado eficiente e os acros caminham sobre a folha né? então se ele tiver aderido a folha o fungo ele vai passar a ter contato e vai começar o processo aí de colonização e germinação nesses acros e realizar o controle até dando um gancho nessa resposta sua Fer tem uma pergunta aqui em relação a associação da belvéria com o metarriso se tem um sinergismo e com isso melhora a performance da broca né? Nós temos um produto registrado que é a mistura dos dois fungos ele é utilizado para controle de percevejo da soja cigarrinha o que que acontece? Os dois fungos juntos eles são criam um potencial maior de ação lógico que tem a belvéria ela é específica para alguns insetos e o metarriso para outros mas quando você junta os dois eles são muito mais fortes virulentos do que eles separados então a gente tem possibilidade sim de estar utilizando os dois juntos eles são muito eficientes Obrigada alguma consideração Alessandra? Não é isso mesmo existem muitas pesquisas com associação de fungos né? Tanto de espécies de isolados né? Que existe uma variedade muito grande de isolados de fungos entomopatogênicos e essas variedades esses diferentes isolados eles também podem responder de forma diferente mas geralmente pode ocorrer sim sinergismo e a Fernanda tem toda a razão no comentário dela Certo Obrigada Pra fechar essa parte da belvéria fazer mais duas perguntinhas em relação a ela a gente já passa pros crisopídeos Aqui tem uma pergunta em relação se os estudos da belvéria tá focado na parte de coxonilha e broca ou se tem pra outras pragas também a gente sei que vocês comentaram a questão do acro mas se tem outras pragas também ou tá mais coxonilha e broca e essa questão do acro Pode dizer Alessandra Olha fungos entomopatogênicos como bovéria são registrados pra várias espécies pragas em cafeiro eles são registrados pra broca do café ponto tá bovéria é registrado pra broca tá mas bovéria em outras culturas são registrados pra outras pragas sim pra acro rajado tá e o legal do produto biológico é que quando ele é registrado pra um alvo por exemplo o acro rajado tetranicos urtite bovéria é registrado pra esse alvo esse alvo ocorre em várias culturas n culturas você pode usar em qualquer cultura que esse alvo biológico ocorra tá é diferente de um químico sintético que por exemplo um piretroide por exemplo o ingrediente ativo lambida cenotrina ele é registrado pra uma determinada praga na cultura da soja se aquela mesma espécie ocorre na cultura do algodoeiro ele tem que ser registrado também pra cultura do algodoeiro o biológico não ele é registrado para o alvo biológico em qualquer cultura que ele ocorra então se o produto bovéria por exemplo registrado pra ácaro rajado pode ser utilizado em qualquer cultura que ácaro rajado ocorra então isso que é legal ele é registrado pra cigarrinha verde do milho é claro que você vai usar no milho mas se ocorrer em outra cultura você pode usar no caso a broca do café é uma praga muito específica mas pragas que são mais generalistas como o ácaro rajado o produtor ele pode utilizar esses produtos sem problema algum isso é uma questão de registro no mapa os produtos biológicos eles são sempre registrados para o alvo biológico e eles podem ser utilizados em qualquer cultura que aquele alvo ocorra Obrigada uma pergunta comum até quero ouvir vocês duas em relação a utilização da belvéria eu preciso lavar o tanque para fazer uma aplicação com a belvéria para café tanque de pulverização Larissa uma pergunta muito importante que vários produtores tem dúvidas se precisa lavar o tanque se precisa ter um tanque novo para estar aplicando biológico o lavar o tanque é importante mesmo se você for utilizar um químico você tem que realizar uma tripsilavagem porque você não sabe o que foi feito ali antes então se teve alguma ação química dentro desse tanque então ele pode prejudicar a ação de qualquer produto que você vai estar utilizando então sempre antes de realizar a pulverização realizar a tripsilavagem que é uma coisa muito simples água um detergente e enxágua depois você faz a aplicação normal existem vários mitos quando a gente fala do controle biológico que está entre os produtores que é é caro é difícil aplicar eu preciso ter um tanque novo para estar fazendo isso não você não precisa é o tanque que você tem na fazenda você vai somente limpar ele não é caro principalmente quando você compara ele com o químico biológico ele é eficiente até superior ao químico efeito residual elevado e o preço muito compatível principalmente quando você pega que você vai reduzir a intenção nossa é estar introduzindo esses fungos na lavoura para a gente reduzir o número de aplicações de química e a gente deixar ali abaixo do nível de dano econômico então a gente tem que identificar esses mitos e sim é possível igual a Alessandra falou você consegue excelentes resultados acima de 90% de eficiência então assim o biológico já se tornou uma realidade e os produtores que testam continuam usando o biológico porque vê o resultado e sim a gente tira aquela parte do químico de intoxicação de várias coisas que a gente tem produtos muito fortes no mercado de químico que a gente pode estar utilizando biológico no lugar muito obrigada Alessandra alguma consideração não é isso mesmo exatamente isso você não precisa ter nenhum tipo de tratamento diferente do que você faz com o químico até porque com o químico você também tem cuidado você tem que ter cuidado né você não pode utilizar de qualquer jeito de qualquer forma senão ele também não vai funcionar a mesma coisa serve para os biológicos também essa lavagem de tanque ela é obrigatória assim como lavagem de embalagem aquela tríplice lavagem e tudo mais o produtor precisa fazer certo muito obrigada agora a gente vai passar para a parte dos crisopídeos tiveram bastante dúvida em relação ao crisopídeo por ser muito novo ainda às vezes muitas pessoas não conhecem então para iniciar tem uma pergunta aqui em relação ao crisopídeo se ele tem algum predador dele tem sim excelente pergunta não é uma pergunta comum tem tem um parasitóide de ovos que é do gênero tricograma né e ele é um parasitóide de ovos ele é comercializado no Brasil e ele parasita ovos de várias ordens de insetos principalmente insetos da ordem lepidóptera então tricograma é utilizado no Brasil para controle de de lepidópteros pragas em tomateiro em soja em algodão em milho enfim em muitas culturas né e existem espécies de tricograma que podem parasitar ovos de crisopídeo tá esse é um exemplo obrigada Alessandra alguma consideração ser acho que é isso mesmo e assim é até um dos pontos que por isso que ele coloca os ovos em pedicelo né também pensando na proteção de formigas outros insetos aí que poderiam estar predando ele na lavoura bacana e se você tiver perguntas também pode direcionar pra Alessandra viu eu tenho pode fazer Alessandra você até falou lá durante sua apresentação sobre algumas plantas que eles estão usando na entrelinha qual que é a importância né eu acho que é um ponto importante de pensar o crisopídeo ele tem dificuldade de manutenção na área o que a gente pode fazer de ferramentas ou de manejo que a gente auxilia essa permanência deles depois da liberação na lavoura excelente pergunta né um produtor me escreveu foi até o produtor do vídeo né ele me escreveu essa semana e falou assim professora eu não sei o que está acontecendo né eu estou fazendo uma liberação por mês de crisopídeo só a liberação de manutenção e antes eu via muitos adultos na área agora eu praticamente não vejo né como a gente está num período muito seco eu não consigo manter flores nenhum tipo de inflorescência na entrelinha nem mesmo inflorescência de braquiário né eu tenho flores no café né mas mesmo assim eu não quase não vejo adultos de crisopídeo né porque como ele é verde ele é relativamente grande e o produtor tem facilidade de ver o adulto aí eu falei para ele qual que está a infestação como está a infestação de bicho mineiro se tem infestação como está se tem infestação de ácaro ele falou não ácaro eu não tenho para falar que eu não tenho até tem mas pouquíssimo bicho mineiro a minha infestação também está baixa está um pouco abaixo de 3% de larvas vivas dependendo do talhão 1% falei pois é o crisopídeo ele é um predador se você não tem a praga no campo como que ele vai sobreviver ele não vai permanecer na área ele não tem presa para consumir né então muitas vezes o predador ele já não tem a praga mas ele quer que o predador fique ali mas como que se ele vai que ele vai ficar se ele não tem alimento para sobreviver e reproduzir né porque a larva do crisopídeo ela é predadora já tentei em laboratório por exemplo oferecer a mesma dieta para o adulto ele o crisopídeo não consegue sobreviver até a fase adulta ele morre ele precisa consumir presas ele é um predador muita gente pergunta assim também ah professora eu vou liberar crisopídeo ele vai virar praga não vai virar praga isso nunca vai acontecer mesma coisa esses programas que a gente assiste no net deal né se um leão ele não tem presa ele come o matinho que está ali na frente dele não ele é um predador o predador ele tem necessidade de consumir presas para completar o seu ciclo de vida para que as fêmeas coloquem ovos viáveis senão esse processo não ocorre ele morre né então pra preservar os crisopídeos na área você tem que ter presa pra larva e você tem que ter inflorescência pra adulto e aí você vai ter altíssimas infestações eu recebi um vídeo esses dias de um produtor numa área de em Minas numa área de soja e milho ele filmou eu ainda não publiquei nas minhas redes sociais preciso publicar esse vídeo é muito legal eu nunca tinha visto tanto de crisopídeo aquela quantidade ele fazendo a colheita assim na máquina ele tava dentro da máquina o vidro assim fora da máquina forrado de adultos né por quê? porque tem presa ali disponível né porque tem alimento e quando tem alimento as fêmeas colocam ovos e uma fêmea de crisopídeo pode colocar de 100 a 300 ovos às vezes mais de 300 né desde que ela tenha alimento adequado condições adequadas pra sua sobrevivência tem uma pergunta aqui em relação a após a liberação depois do primeiro controle feito com liberação de ovos dentro de quanto tempo que eu preciso fazer uma nova liberação? depende da sua infestação você tem que fazer monitoramento se você vai fazer liberação de crisopídeo pra bicho mineiro que foi o que eu pedi eu sempre falo pros produtores você tem que fazer monitoramento né não é uma coisa que é gastar tempo pelo contrário né você tá investindo em você você tá investindo no seu negócio porque um produtor ele tem um negócio né um produtor ele tem uma empresa essa empresa tem que ter uma vida financeira saudável né e como que ele faz pra ter essa vida financeira saudável monitoramento né se você tem a praga você aplica se você não tem pra que você vai aplicar qual que é o momento de aplicar se a praga está presente que infestação aí depende por exemplo nós falamos em nível de controle pra bicho mineiro de 3% mas imagina como esse produtor que eu mostrei aí do vídeo ele tinha infestação já fazia quatro anos de bicho mineiro e fazia quatro anos que ele não conseguia controlar a praga tá ele pode dar bobeira com essa praga não então mesmo infestações próximos próximas de 3% já aconselhou ele olha toma cuidado né porque o seu histórico mostra né na sua área nas condições que você está que é um clima muito frio não né planaltina é quente muito quente seco né altitude baixa tudo isso é favorável então cuidado obrigada alguma consideração Fer não acho que é isso mesmo que a Alessandra falou aí é muito importante sempre ficar atento ao monitoramento que o monitoramento vai ser sua ferramenta pra saber quando você tem que controlar ou não então você ficar atento a sua lavoura né que o pessoal fala né o olho do dono que engorda o gato então você tem que estar ali acompanhando aquilo a lavoura constantemente porque assim o surto de pragas é muito rápido principalmente em condições favoráveis pra ela então assim se o CPMD o time você perde a produção então a gente tem que ficar sempre atento ao monitoramento pra saber o momento ideal de estar controlando muito obrigada em relação ao ciclo de vida do crisopídeo eles perguntaram aqui qual depois de quanto tempo né que o ovo demora pra eclodir depois de aplicado quanto tempo que ele demora pra eclodir mais ou menos cinco dias tá depende da temperatura depende das condições né temperaturas mais frias vai demorar um pouquinho mais né temperaturas mais quentes vai ser um pouquinho mais rápido tá mas geralmente é esse período vamos dizer assim a 25 graus né certo tem uma pergunta aqui em relação ao horário ideal pra aplicação do crisopídeo o horário ideal você imagina ó esse crisopídeo veio de um laboratório no qual as condições eram controladas temperatura de 25 graus né por exemplo no no meu laboratório aqui na universidade no laboratório de entomologia nós temos criação criações de algumas espécies de crisopídeo elas ficam a 25 graus se eu pegar esse crisopídeo e levar no campo num calor igual tava hoje 38 graus o que que vai acontecer talvez boa parte desses indivíduos vão morrer por quê porque eles não estão adaptados a essa temperatura é diferente de um inimigo natural que já está lá no campo ele já está vivenciando né ele já está naquele ambiente até porque as plantas da cultura elas também proporcionam um microclima né que é um pouco mais ameno tá agora quando a gente tem em laboratório ele está em condições controladas favoráveis para esse inimigo natural então qual que é o melhor horário para você liberar ou de tardezinha ou bem cedo que as temperaturas são mais amenas né porque o crisopídio ele pode sentir essa diferença de temperatura tá muito obrigada tem mais uma pergunta aqui em relação a como é feito esse despedicelamento dos ovos do crisopídio qual que seria o material utilizado na formulação para aplicação desses ovos via drone legal essa pergunta tem várias formas na verdade de tirar o pedicelo né aí depende da pressa e da quantidade de ovos que você quer tirar o pedicelo né se for tirar apenas alguns para algum por exemplo experimento lá no laboratório às vezes o pessoal até corta manualmente isso tem alguma influência na eclosão das larvas retirar o pedicelo isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz também não nós já testamos lá ovos com o pedicelo e ovos retirando o pedicelo a porcentagem de larvas que eclodiram foi similar já fizemos isso várias vezes nunca tivemos problema com isso nós podemos tirar manualmente realmente cortando esse pedicelo esse pedicelo também pode ser retirado de várias formas nós já testamos e lá nós fazemos testes também com relação à criação já testamos tecido né foi até o meu orientado Wesley que fez ele usou um tecido para retirada do pedicelo né e conseguiu retirar esse pedicelo até com facilidade e até em grandes quantidades de ovos você pode utilizar também por exemplo hipoclorito de sódio né que é a famosa água sanitária você pode usar hipoclorito de sódio você coloca numa só faz uma solução de água né coloca hipoclorito e aí você deixa um tempo esse esse pedicelo ele é dissolvido e aí você retira né você retira esses ovos ou você já pode colocar esses ovos dentro de saquinhos feitos com tecido voal e ele esse pedicelo ele some na verdade né e a gente consegue obter uma boa eclosão de larvas tá o que que precisa nesse ponto ajustar a concentração porque por exemplo se a pessoa comprar o hipoclorito de sódio no supermercado tem várias marcas né isso pode influenciar pode tá então você tem que chegar numa concentração aí que seja legal pode ser a 2% pode ser mais que isso aí você vai ter que realmente testar né se você adquirir no supermercado tá alguma consideração por relação a essa pergunta tudo certo a gente vai encaminhando a gente vai encaminhando aqui pessoal para o fim vou fazer mais duas perguntas para as meninas por causa do nosso tempo em relação a a criação de crisopídeos eles perguntam se pode ser criado em casa se ele consegue como é feita essa criação se eu consigo criar em casa para soltar nas lavouras consegue criar em casa desde que você tenha disposição e vontade de dar manutenções todos os dias na criação dos predadores você pode né recentemente um produtor falou para mim ah eu vou criar crisopídeo ah nossa que legal né vai sim aí eu fiquei pensando vamos ver quanto tempo vai durar esse entusiasmo na verdade ele nem começou até hoje não é fácil é igual o filho né você tem que ir lá todo dia pior para casa pior porque o filho chora e dá sinal né não pediu não mais complexo ainda na verdade você precisa dar manutenções diárias e isso para você fazer isso você precisa dedicar o seu tempo né então é muito difícil um produtor ele criar em casa e tudo mais né justamente por questão de tempo né justamente por questão de tempo uma coisa é você criar vamos dizer lá dez vamos imaginar né dez recipientes com adultos né para você liberar lá no quintal da sua casa na horta do fundo né outra coisa é mil gaiolas de adultos né e a gente tem que lembrar também que crisopídeo é um predador a larva precisa de presa para criar o predador você tem que ter a criação da presa e a criação da presa dá mais trabalho que do predador você precisa criar ou ovos de anagasta ou ovos de corcira ou ovos de citotróga as três espécies são trabalhosas e é difícil criar não não é difícil mas é trabalhoso né por serem lepidópteros essas espécies de presas elas produzem muita escama você tem que ter todo um cuidado usar máscara adequada você não pode inalar aquela escama agora imagina você ter três mil igual biofábricas que eu conheço biofábricas que eu conheço que tem por exemplo três mil gaiolas de anagasta produzindo imagina a mão de obra que não é isso então você pode produzir na sua casa pode se você tiver tempo e disposição e paciência você pode na primeira caixa de anagasta eles já desistem nessa então é complexo pessoal a criação mas podem tentar né pode tentar certo tem uma aqui em relação aos outros predadores do bicho mineiro se tem outros predadores do bicho mineiro além dos crisopídeos né que estão sendo estudados ou se somente os crisopídeos são os mais viáveis para esse fim existem outros predadores que ocorrem naturalmente né como por exemplo vespas predadoras né nós já vimos por exemplo várias vezes vespas no campo e já vimos também ninho de vespas predadoras tem várias espécies que ocorrem por exemplo quando você encontra uma mina você encontra uma folha e a mina de bicho mineiro ela tem a aparência assim que ela tá rasgada esse é um sinal de que uma vespas predadora pode ter inserido as mandíbulas ali procurando né a presa procurando o bicho mineiro então isso é uma forma de você detectar se na sua área estão ocorrendo vespas predadoras tá além de vespas predadoras e os crisopídeos também são predadores eles ocorrem naturalmente em área de café também só que esses predadores eles ocorrem geralmente em populações que são inferiores à necessidade do controle da praga por quê imagina numa monocultura né o produtor ele introduziu ali uma área de café né ele fez o plantio de café então nós temos ali as plantas logo em seguida o que que aparece os insetos herbívoros que vão começar a colonizar aquela área vão habitar né e vão utilizar aquelas plantas como hospedeiro depois que os predadores chegam né e até os predadores irem aumentando a sua população naturalmente é muito difícil não é impossível eu já vi isso acontecer mas é muito difícil a própria população natural de crisopídeos ser suficiente para controlar um micro lepidóptero como bicho mineiro né a não ser que seja uma área que tem é muito equilibrada tem tudo certinho né tá em equilíbrio né o produtor usa produtos seletivos é tudo muito equilibrado né pode acontecer pode e além dos predadores existem também parasitoides de bicho mineiro tá tem parasitoides também inclusive tem várias espécies né já relatadas em bicho mineiro aqui no Brasil Muito obrigada Alessandra Muito obrigada Fer eu vou a gente teve bastante pergunta mas em relação ao tempo a gente até estourou um pouquinho o tempo né esse assunto é muito interessante eu vou passar pessoal no chat aqui o e-mail da Alessandra que tava lá na apresentação o pessoal tava pedindo e o contato da Fernanda também que se deixou à disposição pra qualquer dúvida vou tá passando certinho ali pra vocês o Rafael tá aqui com a gente ele teve um probleminha na internet enquanto o Rafael fala eu já vou mandar o contato das meninas lá e aí eu volto pra agradecer e a gente fechar pode ficar à vontade Rafael Bom demais Larissa obrigado parabéns Alessandra Fernanda pelo momento eu assustei aqui a gente geralmente tem webinars com centenas de pessoas mas eu nunca vi um que começou o momento de perguntas com 83 perguntas hoje foi um recorde parabéns aí obrigado a todos que participaram e só reforçando pessoal eu tive um problema na internet mas a Larissa me substituiu muito bem e é a coordenadora do curso e é que tem mais autoridade pra falar aí dos dois treinamentos mas pra quem quiser informações ainda hoje ou amanhã durante o dia né pro curso de gestão na cafeicultura ou curso de colheita e pós-colheita por gentileza liguem ou mandem uma mensagem ou clique no link do telefone da Ilamaria a Ilamaria trabalha na nossa área comercial tá 100% à disposição tá de plantão agora inclusive pra esclarecer toda e qualquer dúvida ok então o telefone dela tá na base da tela aí dos cursos a Larissa vai colocar pra gente aí agora e o link do WhatsApp dela está no chat então na hora que vocês entrarem aí vai aparecer para mais informações a respeito do curso clique no link abaixo vocês vão conversar com ela instantaneamente aí no WhatsApp tá bom no mais muito obrigado mais uma vez a participação de todos Alessandra Fernanda Larissa parabéns e até a próxima obrigada pessoal tá o link do contato da Ilamara pra quem tiver interesse e eu volto aqui pra agradecer a Fer tá aí Fer Alessandra muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de participar aqui com a gente foi uma discussão bem bacana né como o Rafael disse tem muitas perguntas a gente vai ficar a noite inteira aqui respondendo mas eu coloquei o e-mail da Alessandra e o contato da Fernanda que se colocaram à disposição e obrigado também por se colocarem à disposição da gente e muito obrigado pelo convite foi ótima discussão agregou demais da conta recebemos muitos elogios aqui no chat com muito embasamento a gente sempre discutindo com muito com muita propriedade técnica vou deixar a fala pra vocês pode falar Alessandra se quiser se despedir e deixar alguma mensagem depois a Fer também e mais uma vez muito obrigado o Grupo Reagro fico muito feliz com a participação de vocês eu que fiquei feliz com o convite agradeço mais uma vez gostei muito de participar muitas perguntas e eu nem sabia que tinha tido recorde de perguntas que legal perguntas muito boas muito interessantes é sempre muito bom discutir um assunto que a gente gosta tanto no qual a gente dedica tanto tempo da nossa vida e além disso receber tantas perguntas como recebi aqui hoje então só tenho a agradecer agradecer a todos o meu e-mail já está aí quem quiser também acompanhar o meu trabalho eu estou sempre também divulgando nas redes sociais pode ficar à vontade quem quiser conversar comigo muita gente manda mensagem às vezes quer conversar trocar uma ideia estou à disposição mais uma vez obrigado acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você